O RJ mostra agora a situação de mais de 30 jovens que, motivados pelo sonho de entrar para um grande time de futebol, estavam vivendo num alojamento improvisado em condições precárias em Bangu. A polícia está investigando se os adolescentes eram vítimas de maus tratos. No fim da manhã, um conselheiro tutelar esteve no local para buscar os meninos e levá-los para um abrigo. Os jovens passaram mais uma noite no alojamento improvisado nesta clínica em Bangu. A mãe do responsável pelo abrigo demonstrou irritação com um dos vizinhos que fizeram a denúncia. Dirlene Justos da Fonseca diz que recebeu ligações de vários pais que assistiram a reportagem ontem à noite no Jornal Nacional. Os pais estão ligando, ninguém quer levar filho nenhum embora, está todo mundo estudando, todo mundo está contente. Você precisa ver ontem a choradeira desses meninos, só de imaginar, de ter que voltar embora. Mas não foi isso que constatamos ao entrar em contato com os parentes dos jovens. Por telefone, conversamos com a mãe de um dos adolescentes que veio do Paraná. Os menores têm entre 13 e 17 anos e moravam neste prédio há pelo menos quatro meses, a maioria sem autorização dos pais. De acordo com a polícia, os meninos viviam em condições precárias, bebiam água direto da bica que ficou ao lado do lixo e faziam apenas uma refeição por dia num restaurante popular. Nos quartos, algumas camas estão quebradas. O responsável pelo abrigo disse que cobra das famílias uma mensalidade até que os adolescentes sejam chamados para algum time. A gente faz três refeições diárias, a gente dá para os garotos café, almoço e janta aqui. Esses meninos que estão sem autorização é que chegaram há pouco tempo e todos eles já têm um modelo de autorização e está vindo essa situação, está chegando para a gente essa autorização. Kleber da Fonseca foi indiciado por exercício ilegal da profissão. Segundo a investigação, ele trabalhava como agente de futebol sem ter um documento obrigatório, que é o credenciamento da FIFA. Kleber também deve responder a um processo por alojar menores de idade sem autorização dos pais. Os investigadores ouviram alguns meninos informalmente. De acordo com a polícia, eles contaram que estão decepcionados porque não conseguiram treinar num grande clube. O delegado responsável pelo caso já entrou em contato com as famílias e em breve os adolescentes devem retornar para os estados de origem. O delegado informou ainda que quer checar se o empresário Kleber Fonseca chegou a procurar algum representante dos clubes de futebol do Rio. E segundo a vigilância sanitária, apenas a parte da clínica que faz procedimentos médicos foi interditada.